O que é isso? 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 Engatilhou pra fazer Mbappé pra fazer Pegou, vem rebote Bellingham Beckham recebe Liso passar um sabonete no menino Que missão chata essa Fala Vita Vale a pena eu criar uma Se você for jogar vale Jogador grátis é o que tem Nos eventos, todo evento que chega Tá dando um ensino 94 já Coisa boa Roberto Carlos Ronaldo Fenômeno Livre na cara do gol Atenção pra fazer GOOOOOOOL Fácil, fácil Livre pra tocar pro fundo do gol Fim de jogo Chegando Vitória parcial Maiúscula do Real Madrid Nada Nada Cadê a lua hein? Levasse ela pra mais nunca hein É só caprichar pra fazer GOOOOOOOL Betia GOOOOOOOL Mais um Pra festa Que placar é esse Parece brincadeira de criança Que ela viu? Parece Brasil e Alemanha Ápita o árbitro com a vitória do Real Madrid Minha amiga esse troço aqui Dessa cadeira Conseguiram se impor e explorar as chances que tiveram E o placar reflete bem isso Aquela menina feia Neto ou namorada? Terminaram feio? Se deixaram? Assim, assim, assim Galá madrinha Dá pra jogar Só bora Afinal Aí se eu ganho eu já ganho? Conclua todos Todos é muita coisa Todos é muita coisa Todos é muita coisa Falando na ração top Pô mano Nem saves Eu gosto dessa mesmo Eu tava usando espanhol A inglesa, a francesa, tudo é bom Toca na bola Começa a segunda etapa Vamos nessa No placar o Real Madrid vai perdendo por um gol Agora que eu entendei Eu sou o time que vai sempre contra o Galaxi Agora que eu entendei, eu sou o time que vai sempre contra o Galaxi Mbappé Mbappé Posso e volta pra eles Bellingham Tem espaço, dá pra avançar Escapação top É um 4-3-3-3 Do Real Madrid que empata o jogo Esse gol de empate muda completamente o jogo Vilani O Real vai pra cima Chega bem Chega bem Acaba com o ataque O relógio marca São 15 minutos Já passados da segunda etapa No mano a mano Pra fazer No travessão Já isola Já isola Já isola De olho no placar Dois a um Bongar Na moral O corte feito Tá de parabéns Livre, livre Só pra campo ali Você viu que chega a evento, sai a evento e não vem 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 coisa sem ser negociável Cara É só recompensa negociável Mano É pra tu ficar com Tem merda mesmo Dois gols De vantagem Dividida precisa A bola é dele Que chance pra fazer E o goleiro pega Tranquil Firme A defesa foi boa E o goleiro pega Tranquil Firme A defesa foi boa Mbappé 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 Perdeu Mbappé O Real Madrid recupera a posse da bola O Real Madrid recupera a posse da bola Gullet Acelera Ninguém para GOOOOOOOL Niga Chegando Chocolate Eles não param São 4 Gols de vantagem Fizesse muito ralado com essa música não é? Vai carregando a rapaziada aparece pro jogo Perdeu Apita o árbitro com a vitória do Real Madrid É um resultado que mostra a força do ataque É muito espetáculo Ué, eu já vou ser campeão? Eu não consigo entender nada Acho que todo dia tem alguma coisa que eu faço por dia eu acho Nunca seria tão fácil assim E aí Mega pacote Concluo a troca de melhorias Da MLED 50 vezes Só Dez vezes Tão sem conteúdo hein? Mas Que que é isso? Eu não vou jogar isso não vei em rei grátis, beca kaká são muitos jogadores grátis muitos players grátis um novo inscrito pode me dizer o nome tá tudo louco na tua conta? coloca teu nome mesmo fica da hora vou não fazer transmissão aqui não, cara, um mago chato vai pra lá vai pra lá com isso o que? ah, tá, entendi hoje chegou um passe da melee ah, um nerd, aquele bicho deixa eu ver se esse passe tá valendo a pena pô, o nestão é massa, hein o nestão da massa setecentos e cinquenta, tome nossa, mais setecentos e cinquenta, aqui já temos mil e quinhentos fp, tá? setecentos e cinquenta e cinquenta e cinquenta e fp opa, ó o Davis esse passe aqui vale a pena, tá? pra quem tem dinheiro, pra quem tem dinheiro, pra quem não tem nem inventa um nesta, um jogador noventa e três horrível que ninguém vai usar gema com força, gema, gema 1.5 mil e quinhentos fp, só aqui, aí vem um Davis, opa, coisa boa umas quinhentos fp, tome gema, 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 masquerano, jogador gema, gema, gema e nesta cara o passe vale a pena tu pega esse nesta aí, tu vende rapidão pra quem tá em dúvida em comprar esse outro vale a pena vende ele, vende o Davis, fácil ou fica, né? agora que ele passe de novo, aquele outro lá pro nest também é porque quando chega um evento fica preguiça preguiça de fazer conclua todos os desafios para escolher uma recompensa final as recompensas são atualizadas semanal ué, como assim, eu não entendi, eu não já tô aqui aí se eu ganhar isso aqui, vai ter outro tornei amanhã? ou já ganhei? ai, tu tô entendendo é nada tudo, tudo errado confio que vende rápido tu não viu não, pô, tinha 30 pessoas só vendendo um deles isso é do estoque, pô Mami, quando tem 200 pessoas vendendo, se você botar pra vender, vende, pô, rapidão rápido que eu diga assim, dentro de jogo, uma hora mesmo logo e agora é global, pô, tá cheio sobre isso, não se preocupe e que jogão, vamos acompanhar hoje dia de jogo importante, casa cheia, todo mundo ligado eu espero que tantos técnicos, quantos jogadores venham querendo proporcionar um bom espetáculo trabalho jogador hum, passe errado lateral marcado vela 30 agora, que ninguém pegou do passe mas é o Davis, pô o Davis é bom, pô eu mesmo, se eu perdesse, talvez eu não fico porque o meu foco é um goleiro bom mas, se não, eu ficaria, pô bem melhor do que Roberto Carlos quase que eu comprei o passe, mas até de colocar o meu lado pra gente Oi Gabi Vita Senhorita Souza Flora Flora não que eu ver a noite recomeça o jogo vantagem magrinha do Real Madrid até aqui tá à frente no placar vamos para o segundo tempo Bellingham Jairzinho com a bola chegou pra fazer bateu forte perdeu Caio encheu o pé, mas sem direção nenhuma Vilani, passou longe pressão na marcação pra roubar a bola Furacão Jair Gullit com ela é uma P lá vem o Real Madrid no ataque só pra pegar o Cifra Ponte e abrir um pack e um pack que tem lá não sei se tu viu um de dois mil fp só que a tristeza mano a tristeza é ser inegociável galera chegou um grego aí qual é o homem alguém traduz isso aí ó Zenit Zenit é de Kiev, né da Ucrânia Gullit com ela bola passada pro fenômeno ótimo desarme interrompi o ataque é pra fazer é falta para o Los Angeles what arbitragem só passa um sabão não dá cartão o recado tá dado puxão de orelha chega cortando o 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 lá no canto alto à esquerda você observa faltam 10 minutos para acabar o jogo o pressão da marcação para roubar a bola o jairzinho olha isso olha o gol rebate o goleiro tem sobra o 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